Música Então, Vitor, como que é pra ti ser miolo de boa e tão novinho? É muito legal, é muito divertido ser miolo. E aí o que é que tu faz quando tem apresentação, como que é? É assim, tem que ter pico para todas as apresentações e tem que dançar bem, muito bem, tem que dançar bonito. Aí tu dança muito bem, aí é assim. E tem quanto tempo que tu me sou miolo? Quatro anos, cinco com esse. Tu gosta? Sim. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL